Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, seja bem-vindo ao Venglory. Meu nome é Jeff Oliver e hoje, pessoal, o seguinte. Vi anunciar para vocês os vencedores do concurso de desenho. Mas antes de tudo, quero agradecer a todos os participantes e quero já informar para vocês que teremos sim continuação desses concursos. Em breve teremos mais concursos de desenho com mais prêmios e eu aguardo muito ansiosamente para ver as próximas artes que vocês farão aqui para o canal, beleza? Então fica aqui o meu muito obrigado. E só lembrando, inscrito Venglorioso de verdade, dá like antes do vídeo carregar. Então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Bom, pessoal, como vocês sabem, no vídeo de concurso de desenhos fiz uma enquete com 5 melhores desenhos para ser votado por vocês. E vou agora informar os 3 melhores colocados aqui do concurso de desenho. Começando pelo terceiro lugar. No terceiro lugar ficou Daniel Soares. Segundo lugar tivemos o João Pedro. E em primeiro lugar, com 44% dos votos, o desenho do Matheus Soares. Parabéns aos 3 ganhadores, parabéns também para os 5 melhores aí e a todos que participaram deste concurso de desenho. Só lembrando, as escolhas dos vencedores não foi feita por mim. Eu escolhi apenas os 5 melhores e vocês inscritos votaram nos melhores desenhos nas suas opiniões. Foram mais de 700 votos. Obrigado a todos que participaram deste projeto. Estou muito feliz por tudo ter dado muito certo e por conseguirmos escolher aqui os melhores de forma justa. Muito obrigado por tudo, pessoal. Só lembrando, vídeos todos os dias, meu dia e meia. E às vezes também tem vídeo aí à noite. Então fiquem ligados, ative as notificações para não perder nenhuma novidade e assine o canal. Ah, e deixe aquele seu like aí e vamos tentar chegar a 500 likes mais uma vez nesse vídeo, beleza? Até a próxima. Tchau!